Olá, tudo bem com vocês? Feliz 2021, um pouquinho atrasado. Hoje eu trouxe uma aula um pouquinho diferente para vocês. Quem acompanha nossas redes sociais, principalmente o Instagram do Peraperá, curso online de japonês, lá no Instagram, que é exatamente isso, né? Peraperá, curso online de japonês. Acompanha a gente lá, se você ainda não acompanha. Quem acompanha já deve ter percebido que a gente faz esse mix de coreano e língua japonesa, né? Porque quem conhece, né? Eu também sou professora de língua coreana. Então, a gente acaba fazendo essa mistura, né? E quem estuda coreano acaba se beneficiando bastante ao estudar japonês, né? E a gente acaba sempre fazendo essa misturinha e apresentando várias palavras dos japoneses que são muito parecidas com o coreano, né? Porque ambas têm essa origem dos ideogramas, né? Então, muitos vocabulários têm essa mesma origem, tá? Não são todas, claro, mas tem muitas que são muito parecidas. Então, hoje eu trouxe para vocês algumas dessas palavras, né? A primeira parte de muitas que eu vou fazer aqui, com a pronúncia, né? E também algumas frases de exemplos, tá? Então, quem já acompanhou algumas das frases que a gente apresentou durante o ano de 2020, né? Agora, gente, eu vou repassar algumas delas com pronúncia, né? Explicando direitinho em algumas frases. Vamos lá, então? Então, aqui a gente tem, né, japonês versus coreano, né? Então, nihongo e hangugo, né? Então, palavras parecidas. Vamos lá? Então, a primeira delas que a gente apresentou foi 무료, né? Murio. Murio é gratuito, né? Grátis. Murio. E murio em coreano, né? Murio. Então, basicamente é a mesma coisa, né? Então, o japonês é murio, murio, né? E em coreano, murio, né? Murio. Basicamente é igualzinho, né? Murio e murio. Gratuito. Ok? Então, a nossa frase aqui é, em japonês primeiramente, né? Kipu ou murio de te-ni-ire-mashita, né? Kipu ou murio de te-ni-ire-mashita. Então, kipu, kipu é tiquete, né? Ingressu, né? Então, o ingresso, murio de, né? Murio, gratuitamente, né? Gratuito, de, né? Então, gratuitamente, virou um adverbio, né? Gratuitamente, te, te, é mão, né? Te-ni-ire-mashita. Então, na mão, colocou, né? Então, te-ni-ire-ru, seria uma expressão, né? Para obter, eu obtive, eu peguei, obtive, né? Então, seria assim, eu peguei, obtive o ingresso gratuitamente, tá? Então, kipu ou murio de te-ni-ire-mashita. Te-ni-ire-te, te-ni-ire-ta-otoko. Eu não sei se já ouviu isso no one-piece, né? Subete-o te-ni-ire-ta-otoko. Tem isso na abertura, né? E em coreano, fica, Piorul, murio-ro, cu-했어요, né? Piorul, pio, exatamente isso, né? Kipu, né? Pio, é o tiquete. Rul, murio-ro, cu-했어요, né? Então, obteve o tiquete gratuitamente, de graça, tá? Então, obtive, obteve, né? Esse mu, mu, tem a ver com uma negação, uma... Algo vazio, né? É uma negação. É um não, um vazio. Iryô, esse iryô aqui, né? É um pagamento, uma taxa, né? Então, quando não tem uma taxa, a taxa é vazia, é gratuito, né? Sem taxa, né? Murio-ro. E é exatamente igual em coreano, tá? Muito bom, né? Murio-ro. E esse, esqueci de falar, né? Essa escadinha tem a ver com a pronúncia, tá? Murio-ro, ele eleva, tá? Murio-ro. Não precisa levar assim, murio-ro. Não precisa cantar, mas é. Murio-ro, eleva um pouquinho, tá? O coreano não tem isso, tá? Ele é bem mais quadrado, assim. Murio-ro, não tem problema, não tem que falar murio-ro, cantado, nem nada, tá? Então, murio-ro, murio-ro, corre-so-yo, tá? Próxima palavra, é bem parecida, né? Vejam que é o mesmo kanji. Aqui é o mu, é o mesmo kanji do murio. Mu, então também tem a ver com uma negação, né? É muri, 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 muri é irracional ou impossível, muri, muri, tá? E em coreano, muri, igualzinho, muri, bom, né? Então, muri, muri. Mu é a negação, é o vazio. Iri é razão, né? Então, é a falta de razão. Ou seja, é algo irracional, quando você já perdeu a razão, né? Você não tá nem mais, ah, assassinando, é impossível também, né? Algo infactível, tá? Então, a gente tem uma frase aqui, né? Muri-shinai-de-kudasai-ne. 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 Então, esse muri, muri-suru, que seria o verbo, né? Seria fazer algo irracionalmente. Fazer, já quando você já tá, ah, é tipo essa situação aqui, a pessoa já tá se esforçando demais, estudando. Você já nem tá mais raciocinando direito. Então, é muito comum falar esse muri-shinai-de, muri-shinai-de-kudasai. Então, não, é uma recomendação, tá? Não se esforce demais, não, não... Vai com calma, pega leve, tá? É tipo quando você tá se esforçando demais pra fazer alguma coisa, já tá ficando fora de controle, tá? Então, muri-shinai-de-kudasai, tá? Então, é tipo, é não se esforce excessivamente, vá com calma, take it easy, sabe, no inglês. Então, é, vai com calma, tá? Então, quando você, você vai com muita, é tipo, você tá se estudando demais, com muita, vai com muita sede ao pote, é capaz de não fazer direito, né? Você estuda tanto, tanto, que não absorve direito, né? Então, muri-shinai-de-kudasai, não faz mais do que você é capaz, tá? Tipo isso, não faz o impossível, não tenta fazer o que é impossível, tá? Então, é muito comum essa expressão, muri-shinai-de-kudasai. E em coreano, existe também, né? Muri-ha-jimase-yo. Muri-ha-jimase-yo. Então, esse shinai-de-kudasai, esse ha-jimase-yo, é uma proibição. Ha-jimase-yo, shinai-de-kudasai. Tá bom? A próxima é um substantivo, é um animal, né? A girafa, que é kirin, né? Kirin. Kirin, em japonês, igualzinho em coreano, né? Só que esse ki, no japonês é ki mesmo, né? Kirin. No coreano, ele fica mais kirin. É kirin. É mais fraquinho esse ki, né? Então, kirin. E esse un, ou ni-un, ele é un mesmo, né? Kirin. Em japonês, é kirin mesmo. Kirin. Ele fica mais com esse som do un, igual o nosso, né? Un. Kirin. Kirin, tá? Kirin. Então, kirin é... Girafa, né? Kirin no cubi ga nagai,ですね. Kirin no cubi ga nagai,ですね. Então, kirin no cubi. 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 Coré. 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 Kirin no cubi ga nagai. Nagai. Nagai, né? Comprido. Nagai. Desse, né? Então, kirin é mogi. Kichou. Então, kirin no mo, né? É a cubi, é a garganta, né? Garganta, o pescoço, né? Então, a garganta, o pescoço da girafa é comprida, né? Kiro yo. Aí fica aqui. Kiro yo. Kirjo, né? Que por causa do desu ne. É comprida. Ne. Então, o pescoço da girafa é longo, né? É comprido, né? Ok? Então, desu ne. Longo, né? O ne é igualzinho. Tem fácil, né? Nagai desu ne. Ok? Então, kirin no cubi. É o cubi da girafa. Tá? Kirin no cubi ga nagai. Nagai é longo, né? Ser longo. Desu é uma afirmação, né? E o ne é só o ne mesmo, né? De confirmação. Ok? E aqui, kazoku. Ka-zoku. Ka-zoku. Ka-zoku é família, né? A grande família aqui, né? Ka-zoku. E ka-jok. Ka-jok é família no coreano, né? Ka-jok. Ka-zoku tem a ver com esse primeiro, o ka é de casa mesmo. Ka-zoku. Ka-zoku é a habitação. E zoku é a família, tá? Então, seria a casa e a família, né? A família é assim. Então, ka-zoku. Ka-zoku wa nan-nin desu ka? Ka-zoku wa nan-nin desu ka? Ou seja, a família. Quanto a família? Nan-nin. Quantas pessoas? São? Go-nin desu. Go-nin. Ou seja, cinco pessoas. São cinco pessoas. Go-nin desu, né? Ka-zoku é mion-myung é-yo? Da-san-myung é-yo. São cinco pessoas. Então, quantas pessoas são sua família? São cinco pessoas. Ka-zoku wa nan-nin desu ka? Go-nin desu. E aqui, sin-bun, né? Sin-bun. Sin-bun é jornal, né? Esse jornal aqui, o tipo de jornal impresso, tá? O papel. O papelzão. Que pouca gente lê hoje em dia, né? Todo mundo lê mais online. Mas é o jornal impresso, tá? Sin-bun e no coreano é sin-mun. Sin-mun. Bem parecido, né? Sin-mun. Então, sin-bun, esse sin tem a ver com novo, né? Algo que é novo. E esse bun vem de kiku, que é ouvir, tá? Então, é quando você ouve novidades, né? Algo novo que você escuta, né? Então, as novidades vêm pelo jornal, né? Pelas notícias. Então, são as notícias que você escuta, ok? As news, né? Ok? Ah, interessante dizer que o jornal da televisão, né? Ou mesmo as notícias que você lê é news, news. Tá, isso aqui são as notícias mesmo. News, ok? Então, vamos lá. A frase é... Sin-bun o yomu hito wa oi desu. Sin-bun o yomu hito wa oi desu, né? Então, sin-bun o yomu. Sin-bun o yomu seria ler, né? Ler, né? Ler, né? Ler. Ler, é jornal. Sin-bun o yomu, hito. Então, sin-bun o yomu hito. Então, pessoas que leem jornal, tá? Aí, quanto a elas, né? Ua, oi desu. Oi é bastante, né? Numeroso. Ter bastante. Oi. Oi. Oi desu. Então, sin-bun o yin-nen sara-mi mannayo. Mannayo, tá? Então, sin-bun o yin-nen sara-mi mannayo. Então, o número de pessoas que leem jornal é bastante, né? Então, tem bastante pessoas que leem jornal, tá? É numeroso... São numerosas as pessoas que leem jornal. Tipo isso, tá? Então, só um pequeno resumo aqui de tudo que a gente viu hoje. A gente tem, então, murio, né? Murio, murio, né? Em coreano. Gratuito, grátis. Muri, muri, muri. Irracional, impossível, né? Kirin, irin. Girafa. Kazoku, ga-jok, família. Shin-bun, não, shin-bun, né? Tô lendo misturado. Shin-bun, shin-mun, né? Jornal. Acabo lendo shin-bun. Não existe isso em japonês, ó. Shin-bun, shin-bun, né? E shin-mun. Shin-mun. No coreano. Shin-mun. Ok? Então, shin-bun e shin-mun. É isso, então. Parte 2 está vindo por aí. Se vocês gostaram, deixem seus likes. Seus likes. Só um, né? E digam o que vocês acharam, né? Se quiserem informar frases aí embaixo, fiquem à vontade. Se vocês lembrarem de outras palavras, também podem escrever aí. E digam se vocês acham que esse tipo de aula é interessante pra vocês. Sugiram também outros tipos de aulas, se vocês acham que esse mix de japonês e coreano é interessante, tá? E aí, isso. Se você quiser, então, na próxima aula. Mata, né? Arigatouzaimashita. Oつかれさまでした.